Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre cifras. As cifras, elas têm a finalidade de facilitar a leitura das notas, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar as notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e vamos substituir por letras e por símbolos, tá? Então vamos ver, nós temos, vamos pegar as letras do alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, até o G. A, B, C, D, E, F, G, e nós vamos substituir pelas notas musicais. Quais notas? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então vamos ver, o A vai virar a nota LÁ. Para ajudar você, nós vamos fazer alguns desenhozinhos, tá? LÁ de lata de brigadeiro. Que delícia! Aqui está um lindo e delicioso brigadeiro. A lata, a lá, a lá, certo? LÁ de lata. O B é o SI. Vamos fazer um sino. Como que é o sino da igreja? Que faz blém, 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 blém. B de sino. B, SI. Certo? O C é um carinha que ficou dodói. Ai, ele está chorando. E está saindo sangue. Sangue, ai, que dor. C, dó, dói. Dó, dói. C, dó, de dó, dói. O RÉ. Nós temos a letra mais linda do mundo, que é o RÉ. O RÉ de relógio. Aqui está o nosso relógio. O E, quem tem gatinho em casa aí? É o MIMI. É um gatinho, ó. Orelhinha dela, rabinho dela ou dele, sei lá. É um gatinho. MIAO. MIAO. O F, você pode pensar que é uma varinha da fada ou F de faca. Aqui está uma faca. Olha a faca. E o G? O G também é fácil. O G é de... Quem matou a charada? Sol. Então, vamos ver. O A, LÁ, de lata. B, C, de sino. C, dó, de dodói. D, RÉ, de relógio. E, MI, de miau. F, FÁ, de faca ou fada. E G, de sol. Vamos ver se você pegou? Eu vou perguntar a letra e você pensa o que significa. A, LÁ. B, SI, C, DÓ, DÉ, RÉ, E, MI, F, FÁ e G, sol. Muito bem! Você acertou tudo? Quantas você acertou? Vamos ver. Depois nós vamos fazer uma brincadeira. Então, essas são as cifras, ok? Vou deixá-las aqui do ladinho. Junto com essas cifras, com esses símbolos, nós temos outros símbolos. Por exemplo, se aparecer um M grandão, é chamado de maior. Se aparecer, se o M maiúsculo é maior, o minúsculo vai ser o quê? Menor. Muito bem que respondeu menor. Aí nós temos um símbolozinho que alguns chamam de hashtag. Joguinho da velha se chama, na música, sustenido. Sabia que tem esse símbolo no telefone? Sustenido. Tem um amiguinho do sustenido que é esse tipo de B, tá? Não é aquele outro B minúsculo, é esse tipo, é um símbolo. Tem que usar esse tipo de B aqui. Se chama, quem sabe, quem sabe, bemol. Se aparecer um sete, se chama com sétima. Maior, menor, sustenido, bemol, com sétima. Fácil ou difícil? Existem outros símbolos, só que agora a gente não vai usar. Nós vamos usar só esses aqui. Então, eu vou deixar esse aqui do ladinho. E esse aqui. Nós vamos misturar agora esses carinhas com esses carinhas. Vamos colocar aqui. Vamos deixar a resposta ali pra vocês verem. Então, vamos ver, ó. O que acontece se eu colocar um A desse daqui e um M pequenininho, ó. O A significa Lá. E o M pequenininho significa menor. Então, o nome dessa nota é Lá menor. Certo? Agora, vamos ver esse daqui, ó. Se chama, o E significa E, Mi de Mial. Mi. E o Sete? Com sétima. Com sétima. Viu? Que massa, cara! Outro agora. Um Bzão e um Bzinho, ó. Um é diferente do outro. O Bzão significa... Que nota que é o Bzão? Si de sino. E o Bzinho significa... Bemol. Si bemol. Oh, que massa! Entenderam? Muito bem! Então, essas cifras... É bem legal se você conseguir memorizar elas. Certo? Aqui estão as cifras A, B, C, D, E, F, G. E aqui estão os símbolos que vão junto com elas. Tá ok?